Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar o martelo e o cilindro original da Gunpower SS ou da Air Force Condor, tá? Essa carabina é minha, de uso meu, e ela já foi modificada uma vez, tive que botar todas as peças originais pra poder fazer o vídeo, tá? Então vamos lá, vamos começar. É muito simples, não tem dificuldade alguma, você vai precisar apenas de duas chaves Allen, tá? Aqui duas chaves Allen, uma 3 barra 32 e uma barra 8, tá? Ou uma 8 ou 3 32, então vai precisar apenas dessas duas chaves. Primeiramente, esse aqui é o cilindro original, esse cilindro original é de, pressão de trabalho dele é de 232 barra, ok? Você vai retirar, como todo mundo sabe que é de rosquear, né? Então é bem tranquilo aqui, ó, você vai te retirar ele, ok? E esse é o cilindro de 250 barra, o cilindro é de 300 barra e a válvula é de 250 barra, ok? Na válvula, tem aqui embaixo, vocês vão ver, quem tiver o cilindro, vai ver que tem um O-ring, Esse O-ring é para que não dê a potência total, mas se você quiser a potência total do cilindro, você retira esse O-ring, ele vai chegar aos 250 barra em todo tiro, ou seja, a potência máxima. E esse aqui eu retirei do cilindro original, eu retirei do cilindro original e coloquei aqui, tá? Muito simples, fácil, bem tranquilo, tá? Então, retira-se o cilindro original de lado, tá aqui, e vamos fazer a instalação do cilindro com spin loop, ou seja, o cilindro já com o bico e o bico de encher, o engate rápido de encher, e o manômetro, válvula de 250 barra e o cilindro de 300 barra. Não precisa de chave alguma, assim, entre aspas, né? Você vai armar aqui a Gunpower, vai soltar aqui, ele tem uma chave Allen aqui, ó, ok? Lembrando, pessoal, o seguinte, essa é uma modificação feita para as Gunpower SS e para as Air Force Condor. Quem quiser fazer modificação em outra carabina antiga ou mais, que seja diferente essa rosca, vai ter que comprar isso daqui, ó, tá? Vai ter que comprar isso daqui, que é a chave, e também o mesmo... Isso aqui, ó. Tem que comprar, é o mesmo, tá vendo? Então tem que comprar porque esse sistema, desse sistema aqui, só existe nas Condor e nas Gunpower SS, ok? Não existe nas outras, que nem a Shedon, a Steel, a Talon... Então vamos lá, você vai colocar o cilindro aqui, na posição que você vai colocar aqui, assim, ó, fora. Tá vendo? Você não vai precisar de chave alguma, porque você vai girar com a mão. Então, ok, ó, olha só, ó... Mas como que eu vou saber se está bem apertado? Simples. Ó, já está quase que firme aqui, tá? Ele está quase que firme aqui. Você vai fazer o seguinte, ó... Vai levar o cilindro nessa posição aqui, junto com a coisa, e vai segurar e apertar o cilindro, ó... Ó, já dei o aperto aqui, tá? Ó, apertou. Ok? Não está jogando, não está nada, vamos apertar a chave além. Com a chave além, a gente vai apertar aqui. Verifica se está alinhado certinho. Está aqui, está alinhado. Não está bem 90 graus, tá? Porque eu estou fazendo vídeo. Então, o... Eu estou fazendo vídeo... É complicado, mas teria que ficar 90 graus aqui e 90 graus aqui. Então, eu estou fazendo vídeo só para eu mostrar para vocês e estou fazendo mais rápido. Mas está instalado, tá? Aqui, ó... Cilindro... Instalado. Para instalar o martelo, esse martelo de 124 gramas de latão, você só pode utilizar se você estiver utilizando esse cilindro de 250 barras. Se você for utilizar o cilindro original, você não pode colocar esse martelo. Você tem que colocar um martelo mais leve, de no máximo 100 gramas, tá? Então, esse martelo foi especificamente feito para esse cilindro e para essa válvula, ok? Não serve em outro cilindro, tá? Vamos lá. Você vai precisar de duas chaves. Aqui, ó... A 1 oitava e a 3,32. Para desmontar, existe uma sequência. Primeira, retirar a essa daqui. Retira-se esse... Tá? Na verdade, não precisa retirar tudo. Pode deixar ali, mas eu vou retirar só para fazer o vídeo. Aqui está solto. Com a 1 oitava, é a única vez que você vai usar a 1 oitava. Você vai soltar aqui o guarda-mão. Retirou-se o guarda-mão. Coloca esse aqui no cantinho. Agora, a terceira, você vai retirar esse parafuso aqui. Esse aqui não é original. Eu coloquei, coloquei um parafuso de ferro, né? Porque ali, geralmente, é um parafuso de plástico. Então, você retira aqui. E vamos lá. Agora, você segurando o cano, você vai retirar os quatro parafusos aqui. Você tira esses dois. São tamanhos diferentes, você vai ver, tá? Esse aqui são menores, ó. Na lateral é menor. Eu vou retirar esse outro aqui. Como ela está armada ali, ela vai querer pular para fora porque a mola está fazendo força, tá? Então, segura-se firme aqui o cano. Ok. Esse aqui são dois parafusos maiores São três do mesmo tamanho e dois parafusos maiores Aqui você vai retirar Retirou O cano Da Campal OSS Ok? Deixa ela aqui do ladinho que eu vou mostrar uma coisa pra vocês Bom Esse aqui é o martelo original da Campal OSS O martelo original está aqui É em duas partes Vou pegar o paquinho daqui Para mostrar o tamanho Ele tem 53 milímetros de comprimento E pesa 65 gramas Ok? O de centro de cor O customizado Ele é um pouco maior Para ele dar mais peso Ele é de 62 milímetros Ok? É 62 milímetros 6 centímetros 2.2 milímetros Então ele é maior Como vocês podem ver Ele é maior do que o original E com o dobro do peso E com o dobro do peso O original tamanho do dobro do peso Eu tinha instalado nessa Campal Essa mola customizada Que aí vocês vão ver Que além de ela ser Maior Ela é mais grossa São 122 milímetros E a original é 102 milímetros Ok? 2 centímetros De diferença Com essa mola Com essa mola Já fiz o teste Com essa mola E com esse martelo Essa Campal SS Com essa pressão De 250 bar Chegou em 118 joules Tá? Mas tem um inconveniente Quando você coloca Esse martelo E essa mola maior Você não consegue Trabalhar ela Com a potência máxima Não fica na potência mínima Se você tentar Colocar na potência máxima Você não consegue Armar o ferrolho Não consegue armar A carabina Então Eu aconselho a não mudar A mola original Deixar a mola original mesmo Já me perguntaram Se eu podia colocar Uma mola maior Poder pode Mas vai ter esse inconveniente Que ela sempre vai trabalhar Na mínima Você não vai ter Aquele recurso De trabalhar As velocidades E as potências Tá? Então Eu vou instalar A mola original E apenas o martelo O martelo É colocado nesse sentido Que dentro da carabina A parte Maior Para o primeiro E a parte menor Para trás Ok? Vamos lá fazer a instalação Simples Aqui, ok? Da maneira que você Tirou Você vai colocar Lembrando que Eu estou tentando Fazer o vídeo Para vocês Então É um pouquinho Desajeitado Ó Mas é simples Você vai ver lá Passando um martelo Passou Como que eu sei Se eu vou alinhar É simples Ó Tá alinhado já Segura Tá vendo lá Ó Tá alinhado Como são dois furos Você vai olhar Um furo E apertar o outro Ok? Então vamos lá Você vai Primeiramente Colocar Esse da lateral Que fica mais fácil De você olhar Não vai dar Para você apertar Muito Né? E aí você vai Alinhar Ó Não aperta É só A gente chama De apontar Ok? Aqui Não está bom Apontou demais E Está alinhado E vamos apertar Você olhando Esses outros furos Aqui Se tiver alinhado Aquele ali Vai estar alinhado Lembrando Que os Dois menores São na lateral E os dois maiores São embaixo Ó Maravilha Já dei um Aperto Agora vamos Colocar Os dois Grandes Embaixo Essa carabina Todas as Grand Powers E todas as Air Force São as melhores Carabinas De você mexer São as únicas Carabinas Que você Não precisa Mandar para Arneiro Você pode Mexer em casa Basta você Ter jeito E as ferramentas Corretas Essa em particular Com apenas duas Chaves Você desmonta E monta Ela Tá Tá apertado Aqui Tá tranquilo Aqui você vai Ver uma marcação Que já tem Uma marcação Ali Você vai Aqui já tem Uma marcação Aqui ó Um ponto Você vai colocar No mesmo ponto E vai colocar O parafuso Allen Nossa É difícil Trabalhar Então filmar Colocou aqui Bom Ela tá Montada Falta Falta apenas O guarda-mão Bom Falta E agora Este parafuso Aqui Você vai girar Até achar O furinho Ali ó Vamos girar Aqui Olha lá Achei Bom Tá instalado Um martelo De 125 gramas Mola original Cilindro Com spin look De 250 bar E agora Só falta A gente Cronometrar E testar Ela Nessa configuração Ok Muito obrigado Pessoal Até a próxima Espero que tenham gostado Tchau Tchau